Galera, eu resolvi entrar aqui no mapa pra estar mostrando pra vocês É o seguinte, tinha alguns anus atacando esse ninho de asa branca ou pomba real como vocês conhecem E eu não resisti galera, peguei uma pedra e taquei contra os anus para afastá-los Porém, enquanto eu caminhava até esse ninho, algo me fez refletir sobre o que ali se passava galera Uma pomba asa branca não foi muito feliz na escolha do local em que fez o seu ninho É claro que, olhando pelo ponto de vista de perigo ali no local galera Pois meses atrás, esse local pegou fogo todinho Sim, um incêndio criminal e não natural O fato é que, olhei esse ninho sendo atacado em um local totalmente vulnerável E me veio a cabeça o seguinte Muitas vezes em nossas vidas, agimos feito essa asa branca galera Construímos planos, sonhos, confiança ou até nossos ninhos, digamos assim Em lugares que, nos trará perigo ou um verdadeiro incêndio Pois, estamos ali convencidos de que estamos no melhor lugar E que nada nos acontecerá, não é mesmo? Enquanto eu achava algo para poder mover o ovo na posição em que estava Me coloquei na situação dessa pombinha Que estava ali afastada vendo seus planos indo para o ralo galera Imediatamente resolvi ajudá-la É assim que devemos ser em nossas vidas Devemos se preocupar mais uns com os outros e saber que Todos nós precisaremos de ajuda um dia Seja você rico ou não Então, faça pelo próximo Não negue ajuda Pense que amanhã talvez possa ser com você Não ache que Sozinho você chegará muito longe Honre o ser que o Criador te fez Seja humano Seja luz Que Deus abençoe cada um de vocês E que essa mensagem ou essa visão Faça você também refletir, ok? E se você não é inscrito Dê um like para que esse vídeo chegue a mais pessoas Deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo E até os próximos vídeos galera E até os próximos vídeos